Se você está tendo esse problema aqui na sua câmera lâmpada de tempo limite de conexão de Wi-Fi e você já passou por vários vídeos e não conseguiu resolver esse problema então neste vídeo aqui eu vou estar tentando ajudar vocês a resolver este problema de uma vez por todas só lembrando pessoal que esse problema pode ser várias coisas então eu vou apresentar várias soluções durante esse vídeo e eu peço que você assista esse vídeo sem pular nenhum momento do vídeo que uma dessas soluções vai estar resolvendo o seu problema então vamos lá tá pessoal, estamos aqui na tela de erro a gente vai começar isso tudo novamente vou apertar aqui ó, adicionar novamente tá vou apertar para voltar estamos na tela inicial do aplicativo a nossa câmera está fazendo esse barulho porém eu vou começar do zero, ok? bom, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se os seus dados móveis estão ligados vou aqui ó, os dados móveis do meu celular está ligado eu vou desligar ele e estou conectado apenas na minha internet outra coisa muito importante que muita gente não se atenta é vai olhar um vídeo no YouTube e não olha o manual para ver se usa o mesmo aplicativo estou com o manual da minha câmera aqui ó ou você lê esse QR Code ou você lê o nome do aplicativo que a sua câmera usa aqui está ó, aplicativo UC então verifique, pode ser outro aplicativo HD IoT ou outro aplicativo aí então sempre verifique no manual se a sua câmera usa o aplicativo apresentado aqui no vídeo já o outro erro mais comum na instalação da câmera é que muita gente não sabe se o seu roteador é dual band e é uma coisa até um pouco difícil de explicar pessoal, a câmera se conecta apenas na sua rede 2.4G e ela não se conecta na rede 5G da sua internet que no caso é o roteador aí da sua casa e você tem que verificar isso vou aqui no Wi-Fi do meu celular e a gente pode ver ó, meu nome é Rodrigo né e vocês podem ver que a minha rede aqui ó tem o Rodrigo, que é essa minha rede 2.4 GHz e temos o Rodrigo 5G a minha câmera não se conecta na rede 5G fique muito atento a isso se a sua casa tiver apenas uma rede vai estar apenas só o seu nome aí ou o nome que você colocou tem só uma rede pode acontecer de estar as duas redes conectadas apenas no mesmo nome no caso a 2.4 GHz e a 5 GHz na mesma rede ou pode ser que na sua casa não tenha a dual band aí no caso aí você vai ter que ligar para a sua operadora para dividir as suas bandas vou colocar uma rede igual coloquei aqui ó, Rodrigo que é 2.4 GHz e outras de 5 GHz ligue na sua operadora e verifique isso caso a sua casa tenha apenas uma rede resolveu esse problema? vamos para a instalação da nossa câmera, ok? estamos aqui no começo do aplicativo minha câmera já está ligada ela já está girando aqui e assim que ela fizer o barulho ou ela parar aqui de girar a gente já começa a configuração da nossa câmera a gente vem aqui ó, em adicionar um novo dispositivo caso você já tenha outra câmera aí na sua casa você aperta neste mais aqui em cima e aqui está pedindo para ler o QR Code que está atrás da sua câmera você olhando atrás da sua câmera vai ter um QR Code ou na caixa dela porém, a gente não vai fazer por isso aqui a gente vai se conectar na rede da câmera que é mais fácil algumas câmeras aí vêm sem o QR Code e é melhor aí para ensinar vocês não tem o QR Code aqui embaixo clicou aqui embaixo vamos apertar em câmera Wi-Fi e aqui está perguntando se a nossa câmera está fazendo o barulho ela já está fazendo o barulho ou piscando uma luzinha aqui do lado vou apertar aqui ó as operações acima foram concluídas e aperto em próximo adicionar uma câmera via Wi-Fi a nossa câmera não vai pelo cabo de rede então apertei em câmera Wi-Fi e aqui chegou em outra parte muito importante aqui pessoal a minha senha do Wi-Fi está digitada errada tá ó a minha senha do Wi-Fi está digitada errada por isso que deu aquele erro do começo do vídeo lembre-se sempre de você se conectar na rede 2.4 GHz digitei a minha senha correta e aperto em próximo e agora vamos procurar pela rede AP da câmera que no caso se chama GW tá aperta aqui em vai se conectar aperta aqui em vai se conectar Wi-Fi achamos a nossa rede da câmera GW AP espera se conectar aqui na rede da câmera tá ó tem que esperar esse tempo aqui vai aparecer ali ó conectado porém sem internet tá então vamos esperar até se conectar se conectou e apareceu ali sem internet você aperta aqui para voltar uma vez ó já vai lá para o aplicativo novamente e agora ela vai se conectar no nosso Wi-Fi quando a sua senha está certa está tudo certinho aí conectado na rede 2.4 GHz a sua câmera se conecta rapidamente e se ficar demorando muito aqui pessoal é porque vai dar algum erro ela vai chegar aqui vai conectar rapidão olha lá ó já praticamente conectou já deu metade daqui a pouco mais metade já se conectou tá pessoal se deu erro ali pode ser que seja a sua senha do Wi-Fi eu já vi um relato aqui no canal tá pessoal nos comentários aqui do nosso canal que essa pessoa tinha a senha do Wi-Fi com vários caracteres especiais para quem não sabe o que é caractere especial é hashtag asterístico o cifrão de dinheiro entre outros tá pessoal isso daí que é a caractere especial que eu coloquei aí na tela para vocês e essa pessoa tirou a sua senha do Wi-Fi e mudou para outra para uma senha normal aí com apenas letras e números normal e simplesmente a sua câmera se conectou ele tentou de tudo e só mudou isso aí no Wi-Fi e a sua câmera se conectou porém aqui em casa pessoal eu nunca tive esse erro e não sei dizer a vocês se isso mesmo é realidade ok então vamos escolher o nome da nossa câmera vou aqui colocar a minha câmera garagem como nome aperto confirmar aqui está perguntando sobre o nosso cartão de memória verificar meu dispositivo e já podemos controlar a nossa câmera já vamos conseguir ver aqui ó passando das etapas aí de inicialização da câmera aperto em PTZ e consigo controlar a minha câmera aqui tá pessoal você já consegue me ver pela câmera então é isso pessoal espero ter ajudado vocês aí como conectar a sua câmera lâmpada quando aparece o limite de tempo de conexão da sua rede Wi-Fi e caso você esteja montando um sistema de segurança aí na sua casa eu vou estar deixando os links na descrição de câmeras que eu recomendo aqui no nosso canal são todas câmeras testadas e aprovadas pelo nosso canal vai estar todos os links separadinhos na descrição e nos comentários fixados se ficou com alguma dúvida deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês pela sua atenção muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo